Perca paciência é muito fácil Próximo dia Finalmente fiz esse primeiro nível. Nossa, eu não tinha nem Gold no primeiro nível ainda. Tá feia coisa. Tava 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 feia coisa que tem já... E aí O que é tão mal? Comenta! Não. 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 O level de motor skill não é tão difícil. Ele é fácil, na verdade. Meu Nelly, obrigado pelo like Exato Rizzi Preciso fazer bem o ultimo nível agora. A primeira parte foi bem, bora. Boa! Quando vai selar no boss? Conseguimos gente, acho que deu tempo. A gente tem que fazer menos que 7x4. Por pouquinho. 6x4x3. 6x4x4. 6x4x4.